Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link na descrição e não perde essa oportunidade. Isso é incrível, ele quase ganha a double, e Cold now, oh meu Deus, a headshot. Cold and Lias vai dar o Tarek agora, Cold Seer está spinning, tentando ficar vivo, ele vai ter mais um mais um kill. E Azra alone está na frente da linha, ele não vai fazer o que ele vai fazer. Ele vai absolutamente pucar para o chefe, mas ele vai ter o que ele vai ter. Cold's got dois, ele é um pouco mais alto na frente da Sightflame. Não vai ter que ir para isso, esse kill pode decidir. Tudo de repente, um pouco de kills, é Kerrigan em um 3 vs 1 com a bomba, É isso que ele vai ter pelo mundo, como ele vai ter feito. E a meleza a superf Меняza ele vai ter o que ele vai fazer. Cold Zera, que continua no link na parte da AFP. Emberi, ele vai ter o que ele vai ter. Ele vai ter, ele vai ter o que ele vai ter, e continua a seguir. Ele vai tender, ele vai o que ele vai ter. E o que ele vai ter, e o que ele vai ter. Cold Zera, o que ele vai ter. A gentilidade de Zera deve ter que tomar. Se forliga, o que ele vai ter que tomar. E quando ele vai ter um, então ele vai ter um e um, ele vai ter que tomar. Emberi tem o tempo, prova a ser um kill. O que é o que é? 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 Porque o Tazel também ganha a volta do Coldzera, mas o Coldz foi muito bem, mas o Coldz foi um pouco de salão. O Coldz, o Coldz, você vai te matar? O que é? O Coldz, o Coldz, o Coldz, você vai te matar, Deus, 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 Deus! Ai, que bom! Que bom! Boa, Janduri. Aqui vem o push. Nade vai entrar com 2 kills. E o terceiro com o Tarek. Tarek tentou, mas ele não conseguiu. O Tarek tentou. O Tarek tentou. Tarek tentou. Tarek tentou, Tarek tentou. Tarek tentou, Tarek tentou. Tarek tentou. Tarek tentou. Pada em uma multa albina. Pada na attendees prazer. едa,'ta, aqui comentou, Tarek tentou. Po sarei em morro. Pela a caldeira. Tarek tentou, a caldeira, Tarek tentou. A caj mócara sorrisse e obim. Nais! Tarek tentou. Meu Deus, é isso aí. Cold прям играет com o fogo. Tá, nós procuramos contra Coldzera. E... quem já победiu? Transcrição e Legendas Pedro Negri